Boa tarde, qual o seu problema? Boa tarde, eu gostaria de saber um pouco mais sobre o nosso rito. Bom, a aparência dele é bem específica. Ele tem cor preta ou café e tem listas brancas no dorso, pernas e cabeça. Ele era exatamente assim, um pouquinho, um pouco pequeno. Ele era muito pequeno, eu diria 0,5 centímetros. Você mora nessa região? Porque o mosquito é típico de regiões quentes urbanas. Mas ele ataca somente em horários de calor? Não, na verdade ele pode atar de noite, quando você estiver dormindo, dentro ou fora de casa. Então, com os sintomas que eu estou, tudo indica que eu estou com o zíper. Na verdade não, só as fêmeas enfeitadas podem transmitir a doença. E o que eu faço para tratar a doença? No momento você pode beber bastante líquido, água e descansar ao máximo. Obrigada. De nada. Obrigada. 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 Obrigada.